Olá pessoal, vamos agora com um giro policial com as principais ocorrências. Em Goiânia, um motorista de aplicativo foi preso pela polícia militar durante uma abordagem no setor Urias Magalhães nesta quarta-feira. Ele usava o intervalo entre as viagens para fazer o delivery de cocaína. De acordo com o tenente da PM, Hannes de Souza, o suspeito portava 95 papelotes da droga no momento da abordagem, que estavam dentro de uma bolsa, sendo que parte delas já havia sido vendida. O carro, que era utilizado para fazer a entrega da cocaína, também foi apreendido. As vendas funcionavam a partir de aplicativos de mensagens como uma espécie de delivery, entregando a droga em diversas regiões da capital e na região metropolitana. O suspeito já tinha passagens por tráfico e a polícia civil vai seguir investigando o caso. Ele foi conduzido à central de flagrantes e segue a disposição da justiça. Em Planaltina, um pastor foi preso, suspeito de estuprar e manter em cárcere privado a enteada de apenas 14 anos. De acordo com a polícia civil, o irmão da vítima, de 16, flagrou o padrasto abusando da menina e foi até uma delegacia para denunciar o caso na última quarta-feira. A polícia, o adolescente disse que a irmã contou a ele que os estupros aconteciam há seis anos, sempre que não havia ninguém em casa. A investigação mostrou que a menina morava com o suspeito desde os oito anos de idade e o chamava de pai. Ele não deixava que os adolescentes saíssem sozinhos e controlava todo o tempo com quem a menina mantinha contato. A polícia divulgou que o pastor foi preso ao chegar em casa e inicialmente autuado por ameaça, violência psicológica e cárcere privado, combinado com a Lei Maria da Penha e a Lei Henri Bottle. Antes destes crimes, ele pode ser indiciado por estupro de vulnerável. Ele foi levado para a cadeia pública de Planaltina. O secretário de comunicação da Prefeitura de Morrinhos, Alessandro Damascena, foi preso no último fim de semana suspeito de agredir a esposa após uma briga por ciúmes. Segundo a polícia civil, a mulher procurou a delegacia após levar um soco no rosto e acabar caindo. O delegado, Fabiano Jacomelles, disse que a vítima alegou que os dois estavam em uma boate e Alessandro estava muito ciumento. Ao chegar em casa, ele começou a xingá-la e quando ela tentou se afastar, o suspeito deu um soco em seu rosto, momento em que ela caiu e bateu a cabeça no chão. A delegacia da cidade informou que o secretário foi preso em flagrante, mas solto após pagamento de fiança de R$ 2.000. Conforme a polícia civil, a mulher não contou se foi a primeira vez que foi agredida e não pediu uma medida protetiva. O caso segue em investigação. A polícia civil cumpriu 36 mandados de prisão e busca e apreensão na manhã desta quinta-feira contra integrantes de uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas online. A ação faz parte da Operação Mensageiros, nominado por conta do modus operandi adotado pelo grupo criminoso, que anunciava drogas por meio de aplicativos de mensagens. Ela foi realizada em Primavera do Leste e Rondonópolis, no Mato Grosso, além de Aragarças, em Goiás. A delegacia especializada de roubos e furto apurava a existência de comércio ilícito de drogas, realizado por meio de grupos em aplicativos de mensagens, nos quais os traficantes e usuários faziam a compra e venda dos entorpecentes. As investigações também indicaram que cerca de 19 suspeitos atuavam no tráfico, onde anunciavam maconha, êxtase e cocaína. De acordo com a Polícia Civil, são 19 ordens de prisão e 17 de busca e apreensão. E fique ligado aqui na TV10 para saber mais informações a qualquer momento.